Eu sou um colaborador, um parceiro da Poloar, e eu no primeiro mês ainda estudando, eu consegui uma venda de um ar condicionado, um LG 12 mil. Então a ART, ela vem assim, limpa. O faturamento desses quatro meses fechou nos 15, vamos dizer assim, né? A questão do bruto. A minha vida mudou depois do curso. Eu não fazia nem 500 reais num mês. E de repente, no primeiro mês, e eu me lembro se fosse hoje, eu facturei 2.500 reais de serviço. No primeiro mês que eu botei em prática. E as coisas foram se desenvolvendo. Eu não tinha muita experiência, eu não sabia nem cobrar direito. Em menos de dois meses, eu fechei um contrato de manutenção preventiva. Aí um cara que não tirava 500 reais, começou a faturar 6 mil reais de contrato. E tinha muita manutenção corretiva. Eu não sei nem como explicar. Minha vida andou, cara, andou. Agora, graças a Deus, né? Eu virei parceiro da Poloar, tô vendendo muita máquina. Quando a gente entra no curso de instalador profissional, a gente vê porque tem uma visão de empreendedor, tem uma visão de como funciona a empresa, de como vende. E eu fiz já... Depois que a gente finalizou o curso, passou mais ou menos um mês, a gente começou já a ver a diferença. Eu fiz já duas infraestruturas, peguei dois serviços grandes. Cara, eu acredito que do mês passado pra cá, eu acredito que eu não fiz 20 mil reais, eu fiz quase 20 mil reais.